Exercício do Nenê, um samba 120 bpm, com samba no pé e frases de 4x4 compasso, vou fazer as frases, uma frase 5 e depois eu paro e faço uma frase 7, o exercício com a frase 7. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora o mesmo exercício, só que com a frase com 7 notas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.